Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde, onde será lançada a campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS para o Carnaval 2015. Além da campanha, também serão apresentados dados sobre o uso de preservativos pela população brasileira, com base na última pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas na população. Acompanhe o evento que começa agora aqui em Brasília. Acompanhe o doutor Jurandir Frutuoso. A Denise, representando os secretários municipais de saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. A Tatiane Monteiro, representando a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV AIDS. E temos aqui também a Georgina Braga, diretora da UNAIDS no Brasil, órgão das Nações Unidas, que milita, que lida no dia a dia, nos apoia no enfrentamento mundial da epidemia de AIDS. Então, nós vamos... Eu vou passar inicialmente a palavra ao Fábio Mesquita, que vai fazer uma primeira apresentação, bem sintética, até porque no dia 1º de dezembro, quando nós tivemos o Dia Mundial de Luto e Mobilização, nós tivemos oportunidade de trazer um conjunto de informações. Então, ele, na verdade, vai apresentar uma síntese. Na sequência, a gente faz o lançamento da campanha e eu volto a fazer alguns breves comentários. Obrigado, ministro. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria saudar todos os componentes da mesa. Nós vamos fazer só um sumário da situação da epidemia de AIDS no Brasil, relembrando um pouco aqueles dados divulgados no Boletim Epidemiológico do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Então, o dado é do final de 2013, quando a gente fecha o ano e divulga. Tem o dado de que a epidemia está estabilizada no país com 20,4 casos para cada 100 mil habitantes. Essa estabilização é no conjunto do país. Evidentemente, a gente tem alguns estados onde tem casos que aparecem mais, outros estados que aparecem menos, mas, no geral, a epidemia é considerada estabilizada. Pode passar ao próximo. Importante mostrar que, nesse panorama, o que chamou a atenção no boletim de dezembro do ano passado foi o fato de que, na juventude, a epidemia de AIDS está crescendo de uma maneira importante. Esse é um fenômeno mundial, não é só brasileiro, mas, no Brasil, a gente coloca esse dado de que as notificações apresentam 12,7 casos para cada 100 mil habitantes, contra a situação de 2004, que era de 9,6 casos para cada 100 mil habitantes. Um dado extremamente importante, reconhecido em uma publicação da revista Lancet, que é uma das revistas de maior prestígio na área científica e na área médica em todo o mundo, é a queda da mortalidade no Brasil nos últimos 10 anos. É uma queda de 13% da mortalidade. E a revista Lancet ainda diz que o Brasil consegue derrubar a mortalidade mais do que países desenvolvidos na história da epidemia de AIDS, que é um indicador extremamente favorável. Bom, qual é a situação, então, agora para o carnaval? Nos últimos cinco anos, o Ministério da Saúde passou aos estados 2,2 bilhões de preservativos. A gente, nesses cinco anos, tem trabalhado essa quantia de preservativos. Nesse ano de 2015, apenas para o carnaval, o Ministério está distribuindo 70 milhões e a gente já tinha um estoque nos estados de 50 milhões. Então, a quantia de 120 milhões de preservativos está disponível para uso no carnaval, em 2015. Bom, nós achamos que distribuição de preservativos é uma questão importante, mas tem outras questões que nos chamam a atenção de uma pesquisa nacional, que a gente concluiu os dados em 2014, no finalzinho de 2014, e ela se refere a uma pesquisa domiciliar que chama PECAP, Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas da População Brasileira, que mostra o comportamento da população brasileira em relação ao conhecimento de AIDS, mas também às práticas sexuais. Chama a atenção a comparação entre 2004, 2008 e 2013. O último corte, a gente entrevistou 12 mil indivíduos, é uma amostragem representativa da população brasileira, entre 15 e 64 anos são pessoas sexualmente ativas. Pode passar ao próximo. Bom, os resultados da pesquisa apresentam que o conhecimento da população brasileira sobre a importância do uso da camisinha é um conhecimento bastante alto, ou seja, as pessoas sabem que usar camisinha é uma coisa importante, é preciso usar camisinha para se proteger. Em 2004, era de quase 97%, 96,9%. Em 2008, era 96,6% da população que sabia a importância do uso da camisinha, e agora, em 2013, foi 94% da população que sabia da importância do uso da camisinha. Pode passar ao próximo. Chama a atenção que está dentro do intervalo de confiança, seja no mínimo de diminuição. Só voltando, então, ao slide anterior, essa margem de diferença está dentro da margem estatisticamente significativa, e, portanto, está dentro da margem de confiança e não há diferença significativa. O que chama a atenção nisso é uma estabilidade, apesar de... A gente tem uma estabilidade de um alto nível de conhecimento da população brasileira sobre a importância do uso da camisinha. Ao passar o próximo, a gente vê o impacto disso na vida real. Eu sei que preciso usar camisinha, quase 100% da população sabe. Agora, quanto por cento da população usa? A PECAP também traz esse dado. E aí a gente vê que, na última relação sexual com parceiros casuais, a gente tem um equilíbrio entre 67%, 60% e 67%. De novo, nos três anos que a pesquisa foi feita, 2004, 2008, 2013. E, quando a gente fala de parceiros casuais, o uso de preservativo em todas as relações sexuais, que é o que a gente recomenda, aparece que tem uma parcela da população que, mesmo sabendo a importância do uso da camisinha, não está usando. E isso, se a gente pegar o ano de 2013, isso significa que 45% da população que sabe da importância, mesmo assim não usa, já que só 55% está usando. Pode passar ao próximo? Bom, além disso, a gente nota uma certa mudança no comportamento sexual da população no decorrer dos anos. Há bastante tempo vem se discutindo que uma das causas, por exemplo, do crescimento de AIDS na juventude pode estar relacionada a ser uma geração mais liberal do que a geração anterior. E aí a gente vê o número de parceiros sexuais que essa mesma pesquisa mostra. Então, mais de 10 parceiros na vida, houve um crescimento importante de 2004 para cá. A gente hoje tem 43,9% da população brasileira que tem mais de 10 parceiros na vida. E mais de cinco parceiros eventuais, eventuais, só no último ano, a gente tem 12,1% da população brasileira que tem parceiros eventuais no último ano. Lembrando que 45% dessas pessoas não estão usando camisinha com esses parceiros eventuais. Bom, pode passar ao próximo? Então, quais são as conclusões da pesquisa que vão nos conduzir para essa campanha do Carnaval? 94% dos brasileiros sabem que a camisinha é a melhor forma de prevenção de DST e AIDS. Apesar disso, 45% da população sexualmente ativa não usou preservativo em todas as relações sexuais com parceiros casuais. Existe uma necessidade do fortalecimento das estratégias do que a gente chama de prevenção combinada. Ou seja, é importante a questão da camisinha, mas nós precisamos também de outras estratégias para prevenção, já que a gente não consegue que todo mundo use camisinha como seria importante. Então, qual é a lógica, então, da prevenção combinada e de algumas das estratégias que nós passamos a implementar a partir do final de 2013? Você tem uma pessoa à esquerda, a minha esquerda aqui, que tem bastante vírus circulante, e você introduz o medicamento antirretoviral, aí a pessoa da direita vai estar com pouco vírus circulante, com uma chance muito menor da transmissão do vírus. E a estratégia de usar o tratamento como uma forma de prevenção é uma estratégia adicional ao uso da camisinha como uma forma de prevenção. Então, no último slide, a gente fala sobre a adoção da estratégia desde 2013, que a gente insiste nas práticas de sexo seguro, elas são importantes, nós vamos insistir no uso da camisinha como uma questão fundamental, mas que é importante as pessoas fazerem a testagem para o HIV, aquelas que testarem positivos, iniciarem o tratamento imediatamente para fazer aquilo que o slide anterior mostrou, derrubar a carga viral, derrubar o tanto de vírus circulante e diminuir a transmissão. Nós vamos continuar incentivando as estratégias de redução de danos para as pessoas que usam drogas e que podem se contaminar através disso, e profilaxia pós-exposição, que é a PEP, que é o uso do medicamento antirretoviral pós-exposição, depois que você eventualmente se relacionou com uma pessoa que tem o vírus da AIDS, estourou a camisinha, aconteceu algum problema, violência sexual, a gente usa PEP, que é uma profilaxia, usar o próprio medicamento antirretoviral para evitar a replicação viral e para evitar que a pessoa, então, contraia o HIV e a AIDS. Então, essas são as estratégias que a gente chama de prevenção combinada. A camisinha é a número um delas, mas todas as outras são fundamentais para que a gente possa chegar no impacto que a gente precisa, mais relevante na epidemia. Muito obrigado, então. Agradeço ao doutor Fábio Mesquita, nosso coordenador, toda a política de DST AIDS, hepatite no Ministério. Eu queria agora pedir ao Bruno Botafogo, nosso diretor de publicidade, que nos apresente a campanha, especificamente, para o Carnaval 2015. Vocês estão vendo bem o Bruno aqui? Está muito escondidinho. É, Bruno, acho que senão você vai ficar fora do alcance das imagens, inclusive. Boa tarde. No ano passado, em 1º de dezembro de 2014, lançamos a campanha com foco na prevenção combinada, que é a campanha hashtag Partiu o Teste. O ano de 2014 até 2015, o reforço realmente nessa mensagem do Partiu o Teste, na prevenção combinada, é que vai estar realmente focada a comunicação do Ministério da Saúde. Isso para que, no final do ano, a gente possa ter, depois de tanto impacto e alcance, essa mensagem reforçada. Nós vamos ver o filme, agora, de Carnaval. O Carnaval está aí. É hora de testar, de brincar, de experimentar. Mas com muita responsabilidade. Faça o teste de HIV e vai para o Carnaval se conhecendo melhor. Partiu o Teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente testando o melhor da vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Nós, então, a campanha é formada por material impresso. Nós vamos ter aqui milhares de folders dobráveis, com todas as informações. nós temos nas redes digitais a nossa plataforma no Facebook, Partiu o Teste, onde hoje a gente já começa, então, a contagem regressiva para o Carnaval, faltando aí, isso um pouquinho na hora que a gente fez a colagem, 16 dias, enfim, a gente vai contando até os segundos que o Carnaval está aí. Então, a gente tem dentro do Facebook, dentro dessa aba, a história dos 30 anos, a gente conta, tem diversos vídeos das campanhas publicitárias ao longo desses 30 anos, vários fatos históricos, para que a gente possa, exatamente, tirinhas, várias comunicações voltadas para esse público jovem, para que esse público jovem possa ter exatamente essa percepção do que foi a luta, do que é a luta de 30 anos de combate à AIDS. Então, a comunicação hoje está sendo muito voltada além do público jovem, 15, 24, especificamente, também, alguns grupos da população gay, trans e profissionais do sexo. Estamos utilizando uma mídia bem direcionada para todos esses públicos, que é exatamente convidando a todos para fazer a testagem dentro da prevenção combinada. O período da campanha vai de hoje até 28 de fevereiro, nós vamos cobrir diversas cidades onde os jovens se encontram. Então, a gente tem Salvador, obviamente, Rio de Janeiro, cidades até menores, mas que tem um fluxo muito grande de jovens, características mesmo de carnaval bem jovem, que, por exemplo, Ouro Preto, Diamantina, São João del Rey. Estamos utilizando uma gama muito grande e completa de meios de comunicação e de veículos de comunicação. estamos usando desde, obviamente, de televisão até trem no Rio de Janeiro, trem do samba, no dia do samba, que é uma ação já tradicional dentro do Rio de Janeiro. Nós estamos envelopando esse trem, nós estamos trabalhando com comunicação nos aeroportos, nos principais aeroportos Rio de Janeiro e São Paulo, com comunicação bilíngue, também para os estrangeiros que chegam principalmente ao Rio de Janeiro para o carnaval. E a gente tem, então, uma ação específica também de distribuição de camisinha nos aeroportos do Rio de Janeiro, que o ministro, agora, eu convido para fazer a apresentação de como funciona a prática de uma distribuição que também está bastante eficiente. A demonstração prática só chegará até um certo nível, naturalmente. esse é um display que vai ficar nos banheiros masculinos e femininos, eles têm aí diversos, basta, é gratuito, obviamente, que se gire a ponto, então, de vir o preservativo, então, e com a distribuição. serão 195 mil preservativos nestas máquinas distribuídas, então, durante esse período. Agora, para a mão direita. É simples, não é? É isso. Obrigado. Obrigado, Bruno. Eu só queria, antes de fazer uma, fazer aqui uma rápida complementação das informações, eu queria fazer uma homenagem, um agradecimento, um reconhecimento à travesti Tatiana Monteiro, que é representante da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com a Gavi Aids, que foi protagonista das peças publicitárias, então, a gente gostaria aqui de deixar uma, espera aí, deixa eu ficar direitinho aqui, um certificado de agradecimento, de reconhecimento do Ministério da Saúde pela sua participação, pelo seu envolvimento, pelo empenho para o sucesso das ações, na verdade, não só, obrigado, não apenas na campanha, mas por todo o engajamento que tem na mobilização de jovens. Hoje, nós temos um dos grandes desafios é a mobilização dos jovens, heterossexuais, jovens gays, travestis, e é decisivo que a gente consiga, de fato, chegar a todas as tribos, dialogar com a nossa juventude de uma maneira muito diferenciada. Então, eu queria que você recebesse, Tatiana, esse agradecimento em nome do Ministério da Saúde por sua participação, por sua colaboração, está bom? Nós costumamos sempre agradecer os artistas, normalmente aqueles mais famosos, que participam das campanhas publicitárias, quem cobre aqui em área da saúde sabe que a gente faz isso com frequência, e não poderia ser diferente com a mobilização tão importante que a gente está vivendo. Eu quero destacar, o Fábio Mesquita trouxe essa informação da pesquisa, que ela é decisiva. Aliás, ela se reproduz em outros desafios da saúde pública brasileira. Quando a gente fala de dengue, por exemplo, todos nós sabemos da importância dos criadores do mosquito do Aedes aegypti na cadeia de transmissão da doença. mas para girar e fazer com que as pessoas tenham novas atitudes, novas posturas, é sempre um desafio adicional. Mas o grau de informação da população é muito grande. No que diz respeito a essa informação que a pesquisa nos traz, diz que 94, um índice altíssimo da população com mais de 15 anos, tem conhecimento da importância do uso do preservativo, do uso da camisinha na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS. 67%, uma coisa em torno de dois terços, alegam que a utilizaram na última relação sexual casual. Mas, entretanto, apenas 55% adotaram uma postura de vida, um hábito de efetivamente se proteger com o uso do preservativo. Isso significa para nós, de uma maneira muito contundente, que nós não podemos continuar lidando na sociedade brasileira apenas com o preservativo como a nossa arma de prevenção à AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis. Essa é a metade muito clara. Significa que ela perde o seu espaço em hipótese alguma, mas que nós precisaremos ousar com outras estratégias. Fábio trouxe um outro elemento extremamente importante, que é uma mudança de comportamento significativo da população entre 15 e 64 anos e que é muito mais evidente se a gente estratificar na população mais jovem, que é um aumento significativo no número de parceiros. Nós estamos falando de 12% na pesquisa, quando pega de 15 a 64 anos, que tiveram mais de 5 parceiros no último ano. Entre os jovens, esse número é mais expressivo ainda. Então, se trata de uma população de, nesses 30 anos do programa deste AIDS, não viveram os diferentes movimentos, momentos que nós tivemos. Não conviveram, por exemplo, com o sofrimento, com o drama, com a morte de muitos das personalidades, dos heróis, dos cantores, atrizes, enfim, atletas, pessoas que sofreram e acabaram falecendo em função da AIDS. Motivadas, inclusive, pela própria mobilização e capacidade e incorporação tecnológica, hoje, assumem uma atitude diferente em relação a não ter as mesmas referências que, por exemplo, a minha geração de jovens acabou tendo em relação à enfermidade. Nós não podemos continuar desconsiderando esta mudança no perfil da enfermidade. Isso tem a ver com a história natural da doença atualizada para os padrões de 2015. Ela não é a mesma enfermidade de 30 anos atrás. Aliás, convido a todos a entrar no site do Ministério da Saúde e navegarem por essa importantíssima colaboração de resgate dos 30 anos de história de enfrentamento da epidemia de AIDS no Brasil. É muito rico a quantidade de material, a linguagem utilizada, entre outras coisas, tenta exatamente dialogar com os jovens nesse sentido. Por isso que a campanha deste ano de uma forma muito explícita procura, em primeiro lugar, vocacionar, priorizar a linguagem, o acesso, as informações, a mobilização para os grupos dos jovens, mas também o grupo de gays e transexuais muito importante em todas as faixas etárias. Então vocês vejam que a campanha vai se diversificar por diversas mídias. tem algumas, inclusive, que nós não propositalmente não estamos hoje divulgando, mas elas já estão em curso, porque se a gente divulgasse, a gente tiraria todo o impacto, mas mais para frente vocês vão reconhecê-las, destinada especificamente a jovens e a grupos homossexuais, usando mídias sociais muito atrativas, que chegam fácil, que penetram com muita facilidade em todas as camadas sociais, porque hoje há uma facilidade. Mas, infelizmente, a gente, para não estragar inclusive o impacto da estratégia de comunicação, não pode antecipá-la agora, mas daqui a alguns dias a gente mostra efetivamente o que aconteceu para poder surtir o impacto, surpresa e mobilização que a gente pretende alcançar. De qualquer forma, usar todas as mídias sociais, chegar fundamentalmente e de maneira mais consistente nessas cidades onde o Carnaval mobiliza o maior número de jovens. Conclamar as prefeituras e as secretarias estaduais de saúde a desenvolverem atividades não só de distribuição de preservativo, mas de realização do teste contra HIV. Dialogar com a comunidade sobre a questão da AIDS é decisivo. Nós não abriremos mão de trabalhar nas dimensões que foram aqui apontadas. Reforçar as estratégias que apontam para a necessidade do sexo seguro e com responsabilidade. Isso é um compromisso de quem vive numa sociedade que tem que ter essa relação de responsabilidade e de solidariedade. O uso do preservativo é uma das dimensões importantes para o sexo seguro. Em segundo lugar, a testagem regular para o HIV. Disseminada, descentralizada, com acesso em todos os postos de saúde, presente em todos os cantos do país para facilitar para as pessoas de forma gratuita e rápida a testagem. O tratamento imediato, seguro e gratuito nas unidades do Sistema Único de Saúde. E é claro, como disse aqui o Fábio, também dando continuidade e aperfeiçoando as estratégias de redução de dano e de profilaxia pós-exposição. Ou seja, de uma abordagem centrada no binômio informação-uso do preservativo, hoje, claramente, a estratégia adotada no enfrentamento da AIDS é informação e preservativo, testagem e tratamento. E aquele esquema gráfico que foi apresentado pelo Dr. Fábio, ele é decisivo para entender por que é tão importante também testar e tratar. Porque a cadeia de interrupção da enfermidade se beneficia muito quando nós tratamos, ou seja, transformamos a carga viral em indetectável. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, o NADS, tem trabalhado com a estratégia 90-90-90. Certo? E isso é muito importante. 90% das pessoas testadas, 90% das pessoas em tratamento, 90% das pessoas com carga viral indetectável. Então, essa estratégia para a campanha de 2015 dialoga diretamente com o conjunto de prioridades e com as estratégias tanto de mobilização como de diagnóstico, de tratamento, de enfrentamento da AIDS com toda a magnitude que ela assume perante a nossa sociedade. É uma enfermidade que tem um declínio lento, gradual, quase que uma tendência à estabilidade? É. Mas nós já mostramos por inúmeras vezes que nós temos desafios concentrados na população jovem, entre a população mais jovem e entre grupos específicos de maior vulnerabilidade e, portanto, toda a sociedade brasileira tem que ser mobilizada, mas nós não podemos deixar também de direcionar esforços mais objetivos para atingir a esse conjunto de segmentos da população que hoje nós precisamos resgatar um processo de identificação do significado da AIDS na vida das pessoas e da sociedade e a importância de utilizar o conjunto de estratégias hoje disponíveis. Portanto, nós ainda desenvolveremos atividades pré-carnavalescas, nós aqui também não identificamos o conjunto de ações que o Ministério da Saúde vai mobilizar, secretarias estaduais e municipais desenvolverão inúmeras atividades, organizações não governamentais também e isso é muito salutar para que a gente possa brincar o carnaval com alegria, mas acima de tudo entendê-lo também como um das etapas decisivas da estratégia de ampliação e consolidação da estratégia de enfrentamento das doenças sexualmente transmissíveis, do HIV, da infecção pelo HIV e pela AIDS. Tá bom? Acho que eram essas questões que eu queria destacar de maneira mais importante e nós poderíamos nos colocar à disposição se tiver alguma dúvida, alguma questão que nós possamos responder a vocês. Ministro, na apresentação vocês também falaram da PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Tem também alguma perspectiva de distribuir talvez pílula do dia seguinte ou outros métodos também? Você quer responder, Fábio? Porque a gente já faz isso em relação a outras políticas de atenção integral à saúde da mulher, às pessoas vítimas de violência, mas... Então, a profilaxia pós-exposição, a PEP, a gente poderia tratar ela como se fosse a pílula dos 28 dias seguintes, porque você tem que iniciar o tratamento em até 72 horas depois do acidente e daí usar durante 28 dias o medicamento. E isso tem um impacto já bastante comprovado de que... E nós usamos isso muitos anos só para profissional de saúde. Quando se acidentava com uma agulha ou um cirurgião cortava um bisturi de um paciente de AIDS, etc., a gente sempre usou. Dentista. Dentista, a gente sempre usou. E agora, isso, a partir de 2012, passou a ser mais abrangente e trata até os acidentes, entre aspas, sexuais. Também está em curso no Brasil dois estudos que o Ministério está ajudando a patrocinar. Esses estudos, um é coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro e outro pela Faculdade de Medicina da USP em São Paulo. E nesses dois estudos são estudos de PrEP. O PrEP seria a profilaxia pré-exposição. Já tem um documento da OMS demonstrando que PrEP é efetivo, é uma estratégia importante. E o que a gente está estudando não é se PrEP funciona ou não funciona, porque a gente sabe que funciona, mas, fundamentalmente, se a nossa população, se a população brasileira se adapta a essa estratégia como uma estratégia adicional. Mas isso ainda está em estudo. Ok? Ministro, é o Matheus, do Portal G1. São duas perguntas, na verdade. A hashtag da campanha é PartiuTeste. Eu queria saber o que vai ser feito para... Se vai haver locais de testagem nas áreas onde tem os blocos, as festas de carnaval. Como é que vai ser essa disseminação da testagem? E outra coisa, o senhor disse que essa geração não tem muita referência sobre pessoas que morreram em decorrência da AIDS, enfim, de casos reais. Há alguma mudança prevista na mensagem para convencer essas pessoas da importância e do real problema que é o vírus HIV? Muito importante as suas duas questões. Em primeiro lugar, nós não vamos usar só o PartiuTeste no carnaval. Quem lembra, quem participou com a gente no lançamento no dia 1º de dezembro, na solenidade que nós fizemos de comemoração dos 30 anos do programa Deste AIDS, nós vamos usar durante todo o ano. É uma maneira de fazer, de fato, uma mobilização com uma linguagem muito próxima dos jovens, dos adolescentes, para poder, de fato, fazer uma chegada diferente. Várias iniciativas, utilizando mídias sociais, utilizando bem a internet, estão sendo desenvolvidas, algumas são essas que eu não estou adiantando, porque a gente não pode quebrar o impacto da estratégia, também fazem isso. Chamam o jovem, ilustram, esclarecem, tentam mobilizar exatamente nessa ideia, porque quem vê cara, quem vê só a aparência, não vai nunca conseguir identificar se está se relacionando com uma pessoa que é portadora ou não do HIV. não é uma questão de preconceito, de prejuízo ou de um estabelecimento de um valor por condição social ou por qualquer coisa. Então, trabalhar com esses elementos, com os jovens, com os adolescentes, é fundamental. Do ponto de vista dos lugares onde será possível fazer a realização do teste, o Ministério da Ação trabalha, nesse sentido, em parceria com os municípios e com os estados. Nós temos aí alguns estados que já anteciparam o que irão fazer ou nos sambódromos, ou em clubes, ou em carnaval de rua, a colocação não só de profissionais, agentes comunitários, mobilizadores, educadores, para fazer a distribuição de preservativos e também espaços para a realização do teste, como tem outros que farão a mobilização, mas convocarão os foliões para que façam os testes e depois procurem a rede de saúde. Aí depende um pouco da estratégia adotada em cada localidade. E, de maneira geral, são as assessorias de comunicação dos próprios governos estaduais e municipais que fazem a divulgação de que tipo de atividade, mas é bem variado. Os anos anteriores já foi assim e esse ano não tenderá a ser diferente. Quer dizer, cada coordenação deste Aids, cada secretaria tem, de fato, autonomia. O que nós garantimos foi esse volume de preservativos, são 120 milhões de preservativos disponibilizados, somando-se o que já se tinha em estoque, até porque, como o volume é muito grande, nós não podemos ficar guardando tudo para mandar de uma única vez, senão a gente cria uma dificuldade logística muito grande. Mas nós conseguimos sempre manter um grande abastecimento suficiente para o desenvolvimento das atividades e a mesma coisa diz respeito aos testes. Agora, a ideia também não é caracterizar o teste, tem alguns gestores que, às vezes, relutam em fazer no carnaval, numa festa popular, porque senão não cria também a rotina, porque a ideia é que as pessoas regularmente façam o teste. Não é porque ele deu negativo uma vez, que aí eu estou, a minha situação resolvida para o resto da vida. Então, são questões que nós temos o tempo inteiro que trabalhar do ponto de vista da linguagem, da capacidade de conhecimento. Agora, a ideia é resgatar mesmo com os jovens o que significa viver com HIV AIDS. Por isso que essas estratégias que utilizam-se também de organizações não governamentais, lideradas por jovens que vivem com HIV, que têm AIDS e que têm nos ajudado muito a mostrar a sua história de vida, porque não pode passar uma ideia, porque hoje a gente tem medicação, tem teste de medicação, é uma coisa glamorosa. Nós temos que reforçar cada vez mais a prática do sexo seguro, responsável, para que a gente possa viver a vida com saúde e pensando sempre em uma dimensão coletiva. Afinal de contas, se trata de uma doença transmissível e, portanto, a interrupção da cadeia de transmissão é muito desejável. Ministro, boa tarde. Diante desses números, a gente pode dizer que a população está adotando um comportamento de risco, de maior risco com relação à AIDS ou não? Se eu pegar os dados da pesquisa, Lígia, essa pergunta é muito importante, porque, assim, a gente pega só o dado, o dado hoje. 94 sabem da importância, 67% usaram na última vez, 55% de forma permanente. Mas, se a gente pegar de 2004 a 2013, por um outro lado, não há grande diferença do comportamento. Eu acho que, talvez, a diferença mais importante seja aquilo que o Fábio destacou, o número de parceiros. Está certo? Então, nesse sentido, se você não tem uma ampliação da estratégia de proteção individual e amplia o número de parceiros, a gente pode imaginar que é isso que, de alguma maneira, nos impede de ter uma redução mais substantiva da taxa de infecção, do número de casos novos, certo? E vai nos dando pistas de estratégias prioritárias para a ação. Não sei se o Fábio quer acrescentar alguma coisa. Sim, desculpe. Mas é sim ou não? Então, não... Não. Você poderia considerar que é uma geração mais liberal que tem um maior número de relacionamento sexual e que se expõe relativamente da mesma forma que a situação anterior, se você pegar os cortes de 2004 e 2008. Mas, como tem mais parceiros, tem um risco acrescido, tanto que a gente vê o crescimento nessa faixa da juventude em particular, mas a questão é que, se a gente insistir em fazer mais do mesmo e, se a gente ficar paralisado só na camisinha, aí eu acho que a chance de a gente confrontar é menor. Então, como a situação tem mudado, também a estratégia de confronto tem que mudar. Até porque algumas dessas coisas que a gente está implementando hoje, a ciência descobriu muito recentemente. Vou dar o exemplo, por exemplo, do tratamento como prevenção. só passar aquele slide que tem o boneco. A Lígia sabe bem disso porque cobra essa área há bastante tempo, mas só para lembrar. Em 1996, nós descobrimos que, se a gente desse o antirretroviral para a mãe, a gente previnia a transmissão para o bebê. Isso a gente aprendeu em 1996. Só em 2011 é que a gente concluiu que esse ser que poderia receber o vírus não precisava estar dentro da pessoa. Ele podia também estar fora da pessoa. Mas a lógica é exatamente a mesma da transmissão vertical. Se você desse o medicamento para uma pessoa, você protegeria a outra pessoa. Só que aí, a partir de 2011, é que a ciência descobriu ou concluiu que isso vale também para quem está fora do corpo. Para se ter uma ideia, a revista Science, a revista mais importante de ciência no mundo, deu a sua capa em 2011 com a maior descoberta científica do ano de 2011, o fato de que o medicamento antirretroviral tem impacto na prevenção. Volta só para mim, quer só complementar aquela que compara a evolução de 2000 e... anterior. Isso. Se a gente... Eu estou destacando pelo seguinte, se a gente observar a pesquisa em três momentos, 2004, 2008, 2013, não tem grandes mudanças no comportamento no que diz respeito ao uso do preservativo. Exatamente. Está certo? Então, na verdade, o nível de conhecimento continua alto, a prática, a incorporação no cotidiano da prática do uso do preservativo continua a mesma, a diferença se coloca no campo do número de parceiros. dessa percepção que o Fábio destaca como mais liberal. Então, assim, não tem como desconhecer essa realidade. Por isso, é mais ou menos como se a gente... Eu dei aquele exemplo da dengue e foi de propósito. Porque nós vamos ter reprodução, por exemplo, na relação do tabagismo com a prevenção de doenças. Na dengue, o Aedes, o criador, em várias situações, apenas conhecer os mecanismos de prevenção ou o processo de transmissão de uma doença, não significa, por si só, que isso tem capacidade de girar nas pessoas uma mudança de práticas e atitudes. Até porque essa é uma característica das pessoas. Então, assim, nós, olhando para este quadro, esse quadro que tem persistência, nós vamos manter, reforçar a estratégia da distribuição do preservativo, da recomendação e etc., mas nós não vamos mais focar apenas nessa estratégia. Inclusive, seguindo a recomendação da Organização Mundial, investir também fortemente na testagem e no tratamento, que são as duas, vamos dizer assim, grandes medidas que, junto com a prevenção pelo uso do preservativo, são importantes no enfrentamento da epidemia de AIDS. Houve aumento do tratamento pós-exposição? vocês têm esses dados? Houve aumento nessa terapia pós-exposição? Em relação à PEP, eu não estou com dados de cabeça. A única coisa que eu me lembro nesse momento é o Estado de São Paulo. No ano passado, fez 4 mil tratamentos. O que a gente... Depois a gente pode até te passar o dado nacional. Mas o que a gente... O que tem chamado a atenção, e essa é uma das questões que nós estamos investindo bastante nesse momento, é que o conhecimento da estratégia de PEP ainda é pequeno na população. E que nós estamos tomando algumas iniciativas para deixar isso mais claro. E também algumas iniciativas para modificar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é um Estado que a gente tem tratado como prioritário, pela própria dimensão da epidemia no Rio Grande do Sul. A gente já está começando a discutir que a PEP tem que estar também em unidades de pronto-atendimento, não só em unidades de AIDS. Porque, por exemplo, se a pessoa tem um acidente na sexta-feira, cinco horas da tarde, segunda-feira de manhã, quando reabre a unidade, pode ser um pouco tarde para 72 horas. Então, se está em uma unidade de emergência, a gente consegue fazer a PEP no final de semana. Então, nós estamos exatamente nesse momento fazendo toda uma modificação na estratégia e na comunicação da estratégia de PEP para facilitar o acesso. Quando isso vai ser feito no Brasil todo? Não, já está no Brasil todo. Não, a PEP já está no Brasil todo. A questão da emergência. Então, a gente está utilizando o Rio Grande do Sul como um modelo que a gente está testando, vendo como funciona, e, funcionando, a gente deve expandir para todo o Brasil na mesma lógica que nós precisamos ter PEP disponível na hora que for preciso a pessoa poder utilizar. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.